Pessoal, o Renan Calheiros cometeu uma gafe no Twitter. Ele próprio respondeu ao tweet dele pensando que estava com a outra conta. Vamos entender esse problema? Por que isso acontece? E o que isso mostra pra gente? Essa notícia foi sugerida por Taruíra Capixaba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos falar o que foi essa gafe do Renan Calheiros. O Renan Calheiros outro dia entrou no Twitter, criou a conta dele e fez aqui um post. Lula foi preso para não ser eleito. Bolsonaro quer ser eleito para não ser preso. O Renan Calheiros, vocês sabem, é quem está liderando o movimento no PMDB para apoiar o Lula já no primeiro turno. Quer tirar a Simone Tebet e botar o Lula no primeiro turno. O Renan Calheiros é quem está na frente disso daí. Não creio que vão conseguir não, mas que está tentando estar, né? E aí, curioso, logo embaixo ele próprio respondeu aqui. Isso, boa, senador. Isso não é a primeira vez que já aconteceu. Já aconteceu com um monte de gente, vocês podem procurar aí. Um monte de político que já fez um recadinho e ele mesmo respondeu embaixo. Falou, não, é isso daí, boa, senador, boa, deputado, parabéns, muito bom posicionamento. O Requião teve uma também que ele falou, botou um post todo elogioso. O senador Requião é uma figura histórica, coisa e tal. Mas ele próprio escreveu isso na conta dele. E embaixo ele respondeu, ah, não, nem tanto, né? Eu sou uma pessoa humilde, não sei o que lá, nem tanto assim. O cara se elogiou e depois respondeu ao próprio tweet com a mesma conta dele. Enfim, o que que isso acontece? O que que isso diz pra gente no final das contas? É lógico, foi um erro, esse tweet já foi apagado, nem adianta procurar. Como, aliás, todas as outras gafes que já aconteceram com outros políticos também já foram devidamente apagadas. Mas o que mostra pra gente é... Número 1, todo político tem uma montanha de fake no Twitter pra fazer essa jogadinha de auto-elogiar ele, não sei o que lá, dizer boa, senador, coisa e tal. Certamente tem uma equipe de marketing cuidando disso lá, com um monte de gente, um monte de perfil pra poder fazer esse joguinho, pra ficar parecendo que é orgânico, que é espontâneo e coisa e tal, né? E é aquilo que eu falei pra vocês, por isso que eu acho que é uma besteira esse negócio de controlar robô no YouTube, ou controlar robô no Twitter, no Facebook e coisa e tal, porque não é que robô seja uma coisa boa. Eu acho uma coisa ruim isso, mas no final das contas todo mundo faz. Então não desequilibra nada, ninguém vai ganhar a eleição ou perder a eleição por causa de robô, porque no final das contas todo mundo usa robô, então chumbo trocado não dói. Não adianta, não vai fazer diferença, né? Enfim, e outra coisa que eu já falei também pra vocês com relação a robôs, é que no final das contas as pessoas não têm esse comprometimento todo com contas que não conhecem. As pessoas tendem a seguir algumas contas, a seguir pessoas que elas conhecem, a ter um comportamento e elas prestam atenção no que essas pessoas fazem na rede, né? Essas pessoas avulsas, esses robôs criados do nada, no final das contas fazem muito pouca diferença em termos de popularidade. O máximo que eles conseguem fazer é encher o saco das pessoas, como estão os robôs russos tentando encher o meu saco lá nos meus vídeos da Ucrânia. Eu saio bloqueando todo mundo, eu não quero nem saber. Falou qualquer argumento pró-Rússia ou pró-neutralidade é automaticamente bloque em qualquer rede social minha. Por um motivo muito simples, né? Eu sei que tem gente que é pessoa honesta, que tá com uma dúvida honesta ali, tá querendo interagir, coisa e tal, mas a verdade é a seguinte, é tanto robô russo fazendo isso que eu não tenho tempo de checar, então bloqueio todo mundo. Então, isso é o ponto um, robô tem, tem muito robô por aí. Aliás, o Elon Musk com certeza tem razão na reclamação dele do Twitter de 5% só se conta falsa e coisa e tal. Tem muito mais, não é muito mais do que isso. Dá pra ver que todo político brasileiro tem uma equipezinha ali? Eu diria, eu chutaria, chute, chute, não tem informação nenhuma, eu chutaria entre 20 e 50 fakes pra cada político brasileiro, pra cada conta legítima do político que são gerenciados pela equipe de marketing digital do político, né? E aí o que que acontece, né? Essas ferramentas todas, elas têm técnica pra você trocar de conta, você clica ali e altera a conta, né? Então, é assim que funciona. Só que, se você já usou isso, já deve ter reparado que às vezes você clica ali, troca de conta e coisa e tal, mas não vai a troca, você volta pra mesma conta que você tava. E lembra, a equipe de marketing que tá fazendo marketing no político, ela não tá fazendo um tweet igual você, que de vez em quando vai lá e faz um tweet, não. Ela tem que fazer, é massa, é produção, é throughput, tem que gerar um monte de tweet ali. Então, numa dessas, eles se enganam e fazem a postagem na conta errada, e aí saem essas coisas, que não deixam de ser engraçado, né? Porque mostra, né? Fica realmente uma coisa altamente estranha isso daqui. Boa, senador! Enfim, essa é a lição que a gente tira. Conta falsa no Twitter tem pra cara, tem muita conta falsa. O Elon Musk tá certo. O Twitter não tem só 5%, mas nem aqui, nem na China. Qualquer político, qualquer pessoa com mais interesse na rede acaba tendo um monte de fake gerenciado por uma equipe devidamente, coisa e tal, com esse negócio todo, mas acaba tendo um monte de gente mesmo, né? E a outra coisa que eu falo é, ninguém se importa com isso, na verdade, não faz diferença nenhuma esse negócio de conta fake. Estão perdendo o tempo deles. É minha opinião. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.